Fala aí pessoal, beleza? Lázaro na área para mais um conteúdo de FIFA 21 Dessa vez trazendo para você uma análise completa da carta do Luizito Soares Overall 91 Player Moments que saiu aí através de objetivos Ou seja, é uma carta que você pode tê-la de graça no seu elenco A grande dúvida é se vale ou não a pena fazê-la, rapaziada Devido aí ao grande nível de dificuldade do desafio, mano Eu fiz aí sexta, sábado e domingo E vou confessar para você que é chato pra caralho A gente vai falar sobre esse desafio e sobre a carta de uma forma geral nesse vídeo Para rapaziada que é nova por aqui, está conhecendo o canal agora Aproveita para se inscrever, ative todas as notificações E se você gostar desse vídeo, deixa aquele like para fortalecer Porque ajuda demais no crescimento do canal Aí atrás você está vendo de fundo os melhores momentos que eu separei Eu fiz quatro partidas com o Luizito Soares antes de gravar esse vídeo, rapaziada Para não ter um vídeo vazio ou um vídeo taxado através do achismo Não é isso que eu quero para o canal O que eu quero para o canal é uma coisa mais profunda, uma análise mais profunda E, mano, vou mandar a real para vocês Eu gostei para caramba dessa carta Porém, falando sobre o desafio Eu não sei porquê, mano Mas só tem cara absurdo jogando aquele desafio É feito através de amistoso Então você pode colocar aí as cartas de empréstimo que você tem no seu elenco Tipo, você pode colocar as melhores cartas que você tem Porque não precisa, não tem critérios para poder fazer o desafio E até a posição dos caras você pode mudar Porque todo mundo fica com química 100% Você também pode usar pressão absurda Pode usar tudo, overload, tudo o que você quiser Porque os jogadores não cansam também Então, assim, tudo isso, mano, fez esse desafio ser muito try hard Tipo, os caras vieram com sangue no olho No começo eu estava com bastante dificuldade Aí depois eu fui dosando Fui entendendo melhor o que estava acontecendo E aí conseguimos fazer No meu ponto de vista A melhor estratégia para você fazer esse desafio Não é sair jogando igual um loucão Através da pressão absurda Porque se você meter pressão constante Você vai abrir muito o seu time Então acaba que os caras podem vir na armação rápida E te complicar Basicamente é isso Eu joguei na 4-2-3-1 Com lançamentos para poder fazer o desafio Na maioria das partidas E foi isso Basicamente foi isso Não teve muito segredo Ah, tive dificuldade também Em utilizar um jogador da La Liga Para fazer os gols Porque eu tinha no meu time o Becker Aquela porcaria que a EA deu Mano, se a EA deu de graça Pode saber que é lixo Pode saber que é coisa ruim Ô, carta ruim do carai Viu, velho Puta que pariu Mano, o cara era para ser ótimo no passe Ter uma boa finalização Nada disso Esquece O cara não se movimenta O cara não chuta O cara não toca Está ali só para completar número E aí eu tive que ir lá E comprar o Grisma Porque eu não tinha outra carta Para poder fazer Gol com o jogador da La Liga Então acho que Ah, foi mais difícil Por causa disso daí Beleza? Bom, os melhores momentos aí Eu acho que vocês Já viram praticamente todos Tá? Eu deixei em loop ali Para ir mostrando tudo O que a gente tinha Ah, é uma carta que Em game Cara, é muito top Muito top mesmo Eu quero falar sobre Algumas jogadas Não sei se vai chegar a mostrar Nesse ponto Onde o erro Ele é cometido por mim E não pela carta Então teve um gol Que ele perdeu ali Que estava na Na entrada da grande área Eu deveria ter dado Um fake shot E ter entrado mais Na grande área Não, eu dei um fake shot E já chutei Não, eu recebi a bola E já chutei E o goleiro pegou Então acaba que A gente tem que tomar cuidado Outra coisa que eu quero destacar A participação da carta Em vários momentos de gols Se você ver Esse golaço do Mbappé Por exemplo aí Foi ele que deu o passe Foi ele que fez a assistência Por o Mbappé Então a participação da carta Em gols Ela é Perceptível O cara está sempre ali Envolvido em momentos De gols Outra coisa importante Perceba que Todos os lances São no Fute Champions Então não é Amistoso Não é Squad Battles Não é Division Rivals É Fute Champions É jogo valendo a vida Valendo a sua alma Porque a verdade É essa A EA Oba Suga a alma De quem joga ali O Fute Champions É isso Vamos falar um pouquinho Sobre a carta agora Vamos entrar aqui No nosso querido Fute Beam Já estou aqui Na carta do Luizito Soares Ela é grátis Para você fazer Isso é legal É muito legal É uma carta 4 de Skill 4 de Weakfoot Show de bola Também Muito bom É média Para defesa E alta Para o ataque Então mano Aqui até então É uma carta Perfeita Não é 5-5 Porque se for 5-5 Custaria uns 3 milhões Os trades Aqui tem Offside Futshoot Solid Player Eu não sei O que significa isso Offside Provavelmente significa Que ele não vai ficar Tanto impedimento Automaticamente Só se você errar Como eu já errei Várias vezes E Como no mais Aqui eu não sei Te falar O que que é Pelo fato De ser uma carta Gratuita Rapaziada Uma carta grátis Que você conquista Através dos Desafios E ser Overall 91 Eu achei Muito legal Muito legal mesmo Porque é um overall Muito alto Na pior das hipóteses Se não encaixar No seu time Quando tiver um bom DME Você manda ela Tá Aqui a 89 dele Tá 65 mil E a 70 E a One to watch Né Tá 78 mil 65 78 Então Essa carta Do Soares Cara Acho que ela Deve estar custando Aí uns Uma carta 91 Né Uma carta 91 Deve estar custando Em cerca De uns 70 mil Ou seja É 70 mil Que você pode Ter ali E mais a carta Também Acho que Isso é o legal Ponto fraco Dessa carta A gente já Destaca Que é o pace Mas Vou confessar Para você Que não percebi Ali O fato De ele Ah não Tipo assim Não desenvolveu Parece que ele tem É Muito mais pace Do que isso Daqui Talvez Talvez Pelas Reações Né Pelas reações Ali C99 Eu acho Que compensou Demais Ele não é o cara Que vai pegar a bola Vai sair correndo Igual doido Mas sempre que ele Pegar a bola Ele vai estar Bem ligadão Boa agilidade Agilidade razoável Bom balanço Ótimas reações Ótimo controle De bola Ótimo drible Friza Então nem se fala Muito bom Cabeceio Bom cabeceio E aqui no resto Da defesa Não presta Para nada Engraçado O cara tem Bom cabeceio Porém Tem péssimo pulo Não dá para entender Estamina Não tão boa Assim Mas apesar Que eu joguei até jogos De acréscimo Com ele Então Não vi Não vi problema nisso Agressividade Bem agressivo E força Ele é bem forte Também Tá Passe Cara Por incrível que pareça É um atacante Com um bom passe Então tem visão Tem cruzamento Pênalti Passe curto Passe longo Deixa um pouquinho Ali A desejar Mas mesmo assim Por um atacante Tá muito bom E a curva ali Também Sensacional Para cruzamento Acho que foi Porra Foram ótimas Ótimos Como se diz Ótimas Estetes Para a carta Do Luizito Soares Deixa eu ver Se tem mais Alguma coisa Aqui Acho que Basicamente O que a gente Pode falar Da carta É isso Entrosamento É importante Entrosamento A gente Analisar Que ele Ele tem Entrosamento Com Benzema Headliner Com o João Félix Então acho que a maioria Da rapaziada Fez Porque eles tem Aquele João Félix Potem Mano O que eu sofri Com esse João Félix Nesse desafio Até o ouro Cara Até o João Félix Parece que aquela carta Ela é possuída Pela deusa E aí Cara Não tem lógica A carta Do João Félix É um inferno Na nossa vida Cara Até a carta Ouro O cara Entra E faz Gol É sensacional Aquela cartinha Ela é realmente Sensacional Vamos colocar Por liga Aqui E aí a gente Fala melhor As cartas Que a gente Consegue Um entrosamento Muito bom Então tem o Messi João Félix Cara Sensacional Não tem nem o que dizer O Griezmann Também Se você quiser Colocar um Hazard Também Então assim Ele te dá Várias opções De De entrosamento Por causa da liga Tá É ruim A parte de entrosamento Quando a gente Vai analisar Aí com relação A nacionalidade Infelizmente A nacionalidade Não tem tanta Coisa boa Assim Pra você ter ideia Aqui Vai aparecer Ninguém aqui De overall Mais alto Pra você Entrosar Mas Pela liga Aí tem o Dembélé Também Então são Boas opções Para entrosamento Também É um ótimo Super Sub Então No meu elenco Titular Eu vou utilizar Ele como Super Sub Porque ele não Entrosa No meu elenco E mano Tô super satisfeito Com a carta Acho que eu fiz Mais ali Pelo fato De eu gostar Do jogador Também E pelo fato De eu aproveitar Ele ser 91 E eu poder Colocar ele No DME Ou Usar ele Para os desafios Porque é um cara Que vai meter gol Então sempre que tiver Desafio da La Liga Ele vai estar Ali Tô pretendendo Eu não sei Gostaria de ouvir A opinião de vocês Coloca aí Se vocês iriam gostar Da gente fazer Uma série Montando um elenco De cada liga Então vamos pegar Da La Liga Da Liga One Da Série Ateam Da Premier Liga A gente praticamente Já tem Enfim E montar um elenco Principalmente Com os inegociáveis O que vocês acham Vocês acham que É uma boa ideia Deixa lá nos comentários Rapaziada Eu vou ficando por aqui Muito obrigado Por a sua atenção Por a sua audiência Nos vemos no próximo vídeo Um forte abraço Tchau Fui